Fala aí galera que assiste o canal, beleza? Mais um vídeo gladiador de fibra pra vocês Rapaziada, vem com os nossos canários aí, Thor Junior, surpresa, aloprado aqui Me dando os cantinhos, ligeirinho tá ali também, tá cantando, tá? E rapaziada, hoje o vídeo bem simples, tá? Bem rápido, se Deus quiser, tá? Galera, o que acontece? O pessoal tá me perguntando muito, tá? Eu faço vídeo baseado aí nas perguntas da galera, porque é a dúvida que o pessoal tem, né? Então, o pessoal tem perguntado muito sobre o acasalamento dos canários, né? E o que que acontece? O pessoal quer saber na hora... O pessoal tá fazendo o manejo do canal e tá dando certo, tá? O pessoal tá seguindo as dicas e tá dando certo. As fêmeas tão aprontando, tão rodando o ninho, pedindo gala, os canários tão galando Porém, eles não sabem, galera, a pergunta de muitos é se eles deixam o canário junto, o macho, né? O que que acontece? Como às vezes estão muito acostumados a deixar junto os canários E quando tira o macho pra te poder fazer o manejo de surpresa, assim, pra fêmea, né? O canário aparecer de surpresa, a fêmea sentir falta do macho É... a fêmea pronta, galera, é batata, tá? Não tem jeito Então, o que que acontece? O pessoal tá acertando, tá fazendo o manejo, seguindo o passo a passo E tá dando certo E aí, na hora de saber se o canário fica junto O pessoal tá perguntando, eu vou dar a minha opinião, né? Tem gente que cria junto há muito tempo, né? E... e dá super certo, né? Quando o canário é bem fechadinho, galera, dá certo sim, tá? Dá muito certo E... E aí o macho ajuda, tem macho que ajuda a alimentar os filhotes e tudo mais, né? Aqui, galera, não tem nenhum canário que ajuda a alimentar os filhotes, tá? Todos eles que eu cria aqui é separado E todos eles que acabaram vendo algum filhote Eles têm bicado os filhotes, tentado matar o filhote Então, eu já tentei e não dá certo aqui, tá? Então, o que que a gente... Eu vou dar a minha dica pra vocês, galera Não deixa o canário junto, né? Não deixa o canário junto Que aí é certeza que você não vai perder os filhotes pro macho Ou até mesmo pra fêmea por conta do macho Depois que o... Que eles estão juntos O... a fêmea acaba ficando... Muito quente, né? Teve um amigo... Teve um episódio do amigo do... Que mandou no WhatsApp Que ele disse que deixou junto, né? Porém, toda vida que a fêmea saía do ninho Ela pedia galo, canário galava Galera, isso aí vai esquentar a fêmea de novo Ela vai abandonar o que ela tem Pra poder criar de novo Vai tampar os ovos E vai criar de novo Entendeu? Fêmea é muito quente Acabou apontando novamente Então, a minha dica é essa Beleza, galera? Antes de continuar aqui Eu queria mandar uns salves Pra galera que comentou aí no último vídeo Não no último Num dos vídeos de ontem Que eu falei que o primeiro vídeo de hoje Seria o vídeo que eu ia mandar salve pra galera Que ficou até o final do vídeo Que comentou lá desse temido Que era um dos canários que eu tava filmando no momento Poderia falar o nome dele do jeito que quisesse Muito lindo Gladiadores Desse temido E aí vai, né? Ou somente colocar desse temido Beleza? Então, sem mais delongas Quero mandar salve aqui Pro meu amigo do Pets Pássaros A gente sempre troca ideia aí no WhatsApp também Pro Luiz Hashimoto Que virou um amigo também A gente sempre se fala aí Toda semana José Oliveira William Souza José Miguel Francisco dos Santos Galera, esse pessoal aí foi que marcou Teve outros comentários também Mas eu vou falar só esses Porque esses escreveram desse temido no final Beleza? Então é isso aí galera Fica ligadinho Fica até o final do vídeo Que a gente pode também estar mandando um salve pra você Tá? Tamo junto É isso aí Então rapaziada O que acontece? O que eu faço aqui? Voltando aí pro manejo A fêmea aprontou Pediu gala Bota o canário O canário galou Eu vou lá e tiro Tá? A tarde eu vou lá e coloco de novo A fêmea vai pedir gala Ela vai estar com falta dele E final da tarde eu faço isso também Então são três galas aí no dia Pra não ter perigo aí de perder A choca Tu separou ele a noite? Beleza De manhã tu faz a mesma coisa Tem fêmeas Que vão pedir dois dias Três dias e um dia Tá? Então tem fêmea que um dia Tu vai pedir gala Ela vai pedir gala E vai E não vai pedir mais Por exemplo A princesa foi assim Né? A preciosa também Que tá chocando A princesa tá com três filhotes A preciosa tá com um ovo E tá cheio do decemido Tá? Então Só um dia só Galou aquele dia Depois não pediu mais Beleza? Às vezes é porque ela já queria pedir gala Já queria ser galada antes Mas o canário não tinha sido apresentado Então Quando a gente tá nesse manejo É A gente tem que ficar ligado aí Que a gente tem que mostrar o canário Não deixar passar de três dias aí Quando a fêmea já tiver Quando a fêmea tá com o ninho pronta A gente tem que mostrar todo dia Tá? Mostrou de manhã ali Não pediu gala Beleza? Final da tarde galera Mostra de novo Beleza? Não pediu gala? Espero o próximo dia E aí vai Beleza? Quando o ninho estiver pronto Antes do ninho estar pronto Pode deixar dois dias sem se ver Mostra um dia todo sem se ver Do canário cantando na cara dela E aí vai Beleza rapaziada? Então E aí A fêmea pediu gala um dia Dois, três dias No quarto dia Ou Ou antes A fêmea parou de pedir gala Botou junto Não pediu gala Né? Você parou Nem boto mais Tá galera? Nem coloco mais o canário A fêmea já vai Já tá começando a gerar ovo E ela não pede gala Tá? Às vezes ela tá até quente Mas ela vai ficar dando uma falsa E tal E não vai aceitar a gala do macho Que já tá gerando ovo Então Eu separo E deixo a fêmea no local No ambiente que ela tá E não mexo mais Ela vai ficar lá Vai botar todos os ovos Vai chocar Os ovos Os filhotes vão nascer Depois que os filhotes nascerem Você vai Aí eu tiro do lugar Entendeu? Não, não nascerem Desculpa Depois que os filhotes saem Do ninho Quando eles saem do ninho É muito difícil Ela abandonar Algum filhote Tá? Antes disso Ela pode abandonar Beleza? E os filhotes já estão Bem maiores Já estão Com 15, 18 dias Quando eles saem do ninho Beleza? Então rapaziada O A minha dica de hoje É isso aí Tá? Deixa junto Deixa separado De outra coisa De preferência Deixa o canário Mais longe possível Da fêmea Tá? Deu a última gala Pega ele Coloca longe Galera Coloca longe E ela vai ficar ali De boa Beleza? Pra fêmea não ter perigo De sentir o fogo Do macho ali Cantando E ela começar O Gustavo O Gustavo O Mozart Como administradores No grupo 2 Tá? Mandar um salve Pros administradores também Que é o Mozart Michel O André O Pablo Jesus Conhecido como Portuga Nosso amigo lá de Portugal Tá? O... E é isso aí galera É isso aí O André Luiz também Mandar um salve pra ele Galera Canal de Canários Da Terra Também Muito gente boa O Denis Também Tá como administrador Lá também Tá na correria Trabalhando direto Mas tá lá O Michel E a Sala da Justiça Também tá lá Muito gente boa Tá desde o começo Aí Dos nossos grupos Do WhatsApp Tá? Se você quiser participar Manda uma mensagem E tamo junto Galera Até hoje É... Pra... A gente Ver quem tá chegando No final do vídeo A gente vai deixar Um comentário lá Eu tava analisando Quem que ia cantar mais Né? O Surpresa é o que tá Mais pronto, né? Tá mais acostumado Cantar de cara Assim Aqui ó O Prado tá frio Né? O... Torginho Tá dando uns cantinhos Na cara Ó Mais baixinho Mas o Surpresa Tá no território dele Tá na casa dele Né? Onde ele vai Ele canta Mas ele tá sempre dando Esse chão aí De canta, galera Então Final do vídeo Galera Quem quiser aí comentar Pra me ver Quem tá chegando No final do vídeo Comente surpresa Tá? Pode ser que qualquer Frase Tá? Mas no entanto Que tenha surpresa Tá? E tamo junto É isso aí Vou mandar salve também No próximo vídeo Não no vídeo de hoje Tá? Amanhã Ou terça-feira Eu vou tá mandando salve Pra galera Pra juntar mais gente aí Tá? Pra tá recebendo Os salves aí Tá? Provavelmente na terça-feira Então fica ligadinho Oficialmente nos vídeos No primeiro vídeo De terça-feira Vou tá mandando salve Pra galera Que comentou a surpresa Nesse vídeo aqui Hoje, domingo Beleza? Então é isso aí Fique com Deus Forte abraço Inscrevam-se no canal Deixem seu like Ative o sininho De notificação Pra tá recebendo aí Os nossos vídeos Beleza? É isso aí galera Tamo junto Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau